Bom gente, vamos continuar então? Olha só, na aula passada eu ensinei o primeiro acorde para vocês, na verdade, que é o Mi menor, e hoje eu vou passar para vocês um outro acorde naquele mesmo jeito, eu vou dando as informações, e depois de um tempinho eu mostro para vocês como é que ficou o acorde, para ver se vocês conseguiram fazer. Bora lá? Então, a informação é a seguinte, o Ré maior, a gente vai pegar o dedo 1, vai colocar na segunda casa e na terceira corda, tá certo? O que a gente acha aí? Então, a gente vai pegar agora, deixa o dedo 1 ali no lugar, dedo 2 na segunda casa e na primeira corda, tá? Deixa esses dois dedos daquela mesma forma que a gente falou na aula passada, né? De ponta, encontrando o lugar que tem mais firmeza nos dedos ali, para deixar eles de ponta, não deitados, para não atrapalhar o som das cordas e também para não fazer tanta força, tá certo? E o nosso polegar lá atrás para fazer o apoio, tá? Então, esses dois dedos já estão no lugar, nós vamos para o dedo 3, que vai ficar na terceira casa e na segunda corda, certo? Contar até 2 aqui, para ver se vocês conseguiram se achar, e vou mostrar como é que ficou. Vai! Ó, mostrando aqui para vocês, devagarito. Este é o nosso querido Ré Maior, ele é usado em muitas músicas, provavelmente as músicas que vocês gostam aí, vai ter esse acorde, seja rock, seja pop, seja samba, qualquer estilo musical, tem esse acorde aqui, tá? Então, é legal vocês aprenderem para usar no repertório que vocês curtem aí, beleza? Tem uma peculiaridade nesse acorde, né? Que é diferente do Mi Menor. No Mi Menor, a gente trocou todas as cordas, certo? Desde lá de cima, né? O Ré Maior, a gente vai evitar as duas cordas de cima, ou seja, a quinta e a sexta, tá? Então, a gente vai pegar aí o nosso polegar, de uma forma bem simples, né? Está aqui segurando, encontrando o lugar de mais firmeza dos dedos aqui, e com a outra mão, a gente coloca o nosso dedo em cima da quarta corda, ó, e desliza e toca. A ideia é que saia um som parecido com esse, tá? Talvez se você esteja pegando o violão pela primeira vez, não vai sair exatamente assim, obviamente. Você vai ter que estudar um pouco mais, vai ter que ajustar os seus dedos aí, para conseguir tirar um som mais limpo, tá? Mas não te preocupa, vai treinando, vai encontrando a posição mais adequada, mais confortável também para ti. Para conseguir fazer o som. Falando em posição, um outro assunto muito importante que a gente vai falar, é a questão da nossa posição e postura com o violão. O que a gente vai tentar? Uma postura reta, ok? E a gente tem várias formas de pegar o violão, de segurar o violão, de posicionar ele nas pernas. Eu vou falar de três formas, tá? Uma forma é a forma de violão de concerto. O que acontece com o violão de concerto? Para o pessoal ficar mais próximo do instrumento, como ele vai, geralmente o pessoal percorre todo o braço e faz muitas coisas também nessa região aqui de baixo, ele precisa, o violonista ou a violonista precisam ficar próximos, muito próximos do instrumento. Então, essa posição aqui, com o violão no meio das pernas, com essa parte aqui maior no meio das pernas, ela facilita essa interação e essa proximidade com o instrumento. Com essa posição aqui, de violão de concerto, é bom que a gente levante ou uma das pernas ou as duas, tá bom? Para que o violão escape, né? Às vezes o violão está aqui no meio, ele vai, a tendência é ele escapar. Ou também, uma outra forma de fazer isso é sentar num banco ou num lugar mais baixo, que as pernas fiquem no ângulo um pouquinho para cima, o joelho vai ter que ficar um pouquinho levantado. Sempre lembrando que a nossa postura da coluna tem que ficar ereta, tá bom? Outra forma de tocar, que é a forma popular, que é a forma mais usada, é colocar o violão aqui, tá? Como a gente não precisa se preocupar tanto com a proximidade do violão, ou não precisa ter tanta atenção com as notas e com algumas passagens aqui, e a gente vai tocar mais acordes, né? A gente fica mais livre, mais solto, né? Dessa forma aqui, tá? É uma posição bastante usada para tocar música popular, para fazer voz e violão, porque a gente não precisa ter tanta atenção nos detalhes aqui, né? Então a gente vai fazer mais acordes, o instrumento vai ser mais um acompanhador, então a gente não precisa ficar tão preocupado. Pode me abraçar sem medo Pode encostar sua mão na minha Então a gente vai estar mais preocupado com cantar, com se relacionar com o público, do que ficar focado no instrumento, né? Então, após bastante treino, a gente já vai ter essa destreza, de não ficar tão preocupado com os acordes e com o toque aqui. Outra forma é as pernas cruzadas, né? Se você consegue cruzar as tuas pernas e colocar o violão em cima, também é um jeito de fazer a posição para tocar, tá? Sempre lembrando, posição confortável, tanto para a coluna, tanto para as pernas, para as mãos, para os braços, né? Não tensionando os ombros, isso é muito importante para que, talvez depois de uma meia hora, 20 minutos de estudo ou de prática, você não fique com dor nos ombros, certo? Então, tem que estar sempre cuidando dessa questão para não prejudicar a tua saúde e o teu corpo. Então, gente, falando das mãos e dedos, no meu caso, mão direita, porque eu sou destro, a gente vai falar dos tipos de toque que a gente pode fazer com a mão direita para quem é destro, tá bom? Um dos tipos mais usados é o dedilhado. O que é o dedilhado? A gente vai colocar os nossos dedos um em cada corda, tá? Então, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, pegue o seu polegar, coloque na quinta corda, pegue o indicador, coloque na terceira corda, assim, ó, desse jeito, pegue o seu dedo médio, coloque na segunda corda, e o seu dedo anelar, você vai colocar na primeira corda, tá? E aí, qual é a ordem do negócio? Nós vamos trocar um de cada vez, começando pelo polegar, ou seja, de cima para baixo, né? Os dedos estão posicionados dessa forma, então, a ordem é polegar, indicador, médio e anelar, tá bom? O polegar vai ferir a corda para baixo, né? Por causa da posição anatômica dele, natural, e os outros dedos, como eles estão assim, eles vão ferir as cordas para cima, um de cada vez, nessa ordem que eu disse agora. Então, eu vou fazer, façam junto comigo aí, para ver se vocês vão conseguir, tá? Então, vamos lá. E aí, deu certo? Espero que tenha dado certo. Vou fazer de novo, posiciono novamente, polegar na quinta corda, bem em cima da corda, indicador na terceira, médio na segunda, e anelar na primeira, tá? Mais ou menos assim, ó, cuida a posição, e, ó lá! Conseguiram? Muito bem! isso é uma técnica muito utilizada no violão de concerto e em outras músicas também, em outros estilos também, música popular, samba também, às vezes tem um dedilhado junto ali com a batida, né? Então, a gente segue falando sobre uma outra técnica bastante utilizada, a gente vai fazer o seguinte, vai colocar os dedos na mesma posição do dedilhado, tá bom? E a gente vai fazer outra coisa, ao invés de tocar uma por uma, nós vamos tocar todas as cordas juntas, o nome disso é plaquê, tá bom? E o plaquê, ele é usado no samba, ele é usado em outros estilos, e a gente vai fazer ele, tá bom? Ó, polegar na quinta, indicador na terceira, médio na segunda, anelar na primeira, e aí, o que a gente vai fazer para facilitar o toque do plaquê? O polegar vai para baixo, e esses dedos vêm para cima, tá? O bom é que o polegar fique um pouco para a esquerda, no caso de quem é destro, né? E os outros dedos aqui, na posição que eles estão, tá bom? Então, tu vai colocar a tua mão aqui, ó, reparem que eu estou puxando o polegar um pouquinho para cá, para acontecer o quê? Para os dedos não se chocarem, e a gente perder força na hora de tocar, certo? E aí, quando tem esse atrito, a gente perde um pouco de força de movimento, tá? Quando a gente muda aqui, ó, a gente faz um toque, digamos, cruzado, né? A gente faz assim, um vai para cá, e outro vai para lá, e eles não se batem, tá bom? Então, é só uma ordenação de movimento, para que o som saia numa intensidade boa. Vamos lá? Ó, colocou aqui, ó, o polegar para cá, e... toque. Como vocês estivessem pegando alguma coisa, sabe? Ó, faz assim, posiciona e pum, pega, mas coloca um pouquinho de força, tá? Porque tu vai ferir as cordas, ó, vai fazer com que o dedo, teu dedo passe pela corda, né? Mas tudo ao mesmo tempo, beleza? Ó, olha aqui. como é que a gente vai usar isso no samba, né? A gente não vai usar isso solto, aqui. A gente vai usar isso fazendo uma batida, fazendo uma ordenação, e repetições, a gente vai fazer repetições e padrões rítmicos que vão dar o movimento do samba, por exemplo, ó, Tá bom? E isso num ritmo mais rápido, né? Mais acelerado, a gente vai ter... Só dança o samba, só dança o samba, Vai, 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 E aí? Só dança o samba, só dança o samba, vai... Só dança o samba, só dança o samba, vai, 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 Só dança o samba, só dança o samba, vai... O que eu usei aqui? Plaquê combinado com padrões rítmicos, ok? E mudando os acordes e fazendo, né? Algum outro tipo de coisa aí pra dar esse balanço. Tá certo? Vamos falar de outra técnica muito usada na MPB, no rock, no pop, no reggae, enfim, no baião, vários ritmos brasileiros usam essa pegada que pode ser com palheta ou pode ser com a mão mesmo, certo? Com os dedos. Que é a batida normal, ok? E hoje eu vou ensinar pra vocês duas batidas que vão ser bastante úteis pra vocês na música popular e músicas que eu acho que vocês conhecem. Então, gente, como é que é as batidas? É assim, ó. Tá? Então, ó, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a mão que toca no braço, vão colocar levemente sobre as cordas pra abafar as cordas pra gente ter esse som aqui, ó. Certo? E a gente vai tocar pra cima e pra baixo com a nossa mão pra ir treinando e pra soltando a mão. Beleza? Na próxima aula eu trago duas músicas e dois exemplos de batida pra vocês usarem no repertório de vocês. Até a próxima!